E agora nós somos o Chocobo Dourado Fala galera do Youtube MAUSEBU Final Fantasy 9 Vamos que vamos Como no ultimo video eu falei pra vocês Entrarem na Chocobo Forest, lá no Chocobo Lagoon Entra em todos os lugares Aqui do Chocobo Então chama o Chocobinho, vai lá, entra neles E pega Chocograph Pieces Sim galera, você vai ter que ir lá Eu já fiz isso Então o ideal é que você tenha Seis pedaços de Chocograph Aqui ó, Chocograph Certo? Seis pedaços Quando você pegar os seis pedaços Então o que acontece? Entra aqui na Chocobo Forest Vai, bica, 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 bica Até ele falar que não tem mais nada Vai lá na Chocobo Lagoon Bica, 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 até ele falar que não tem mais nada De Chocograph E aí você deve estar com seis pedaços Quando você tiver com seis pedaços da Chocograph A hora que você entrar aqui nos baús do Chocograph Vocês vão ver que vai ter aberto o Oceano da Névoa Que só vai estar aberto agora Que a gente já pegou aí o Daguard 3 Certo? E completando todas as seis Chocographs Feitos, pedaços de Chocograph Pegou os seis, vai habilitar esse Oceano da Névoa Tá? E a gente vai precisar dele pra continuar aqui a usar o Chocobo Então, ok, vamos selecionar o Oceano da Névoa Tá? E vamos lá atrás dele A hora que eu chegar lá eu mostro pra vocês Então vambora Bom, galera, então eu cheguei aqui Ó, bem no meio dessas duas ilhas aqui Ó, tem uma ilhinha, duas ilhinhas Olha no mapa Bem aqui em cima Ó, olha onde eu tô Marcou aí? Bem aqui em cima Tá? Tem duas ilhas aqui, ó Bem no meio das duas ilhas Mais ou menos por aqui Só bater aqui Vai, vai, vai Aqui, achei É isso Então vai ter um baú do tesouro Aí vai ser uma fumaça estranha E nós vamos para o Bundo do Chocobos Olá, Fat Chocobo Ah, estávamos esperando seu retorno E agora nós somos o Chocobo Dourado Agora você tem a habilidade de voar no céu sem limites Você pode decolar e pousar em qualquer floresta Galera, isso é uma informação importante Eu vou explicar pra vocês Agora você tem todas as habilidades necessárias Para alcançar sua terra natal E aí, nós voltamos E agora somos o Chocobinho Dourado Muito bonitinho, ó É isso Bom, eu vou voltar pra terra firme aqui Que eu vou explicar pra vocês Apesar de a gente já poder voar A gente não pode voar em qualquer lugar, galera Sim Então, como ele falou A gente tem que voar, né Decolar e pousar Sempre nas florestas Sim, tem essa Estorinha, vamos dizer assim Né Do Chocobo Pra você não poder acessar todos os lugares do game Na hora errada Como assim, meu Zebu? É, então, galera Pra você não poder ir pra todos os lugares do jogo Com o Chocobo Né Você tem que pousar e voar Da floresta Então vocês vão perceber Que tem um ou outro lugar Que não vai dar pra ir com o Chocobo Algum ou outro Poucos Bem poucos mesmo Mas vai ter Então, ó O que nós temos que fazer, ó Tô com o Chocobo aqui em terra firme Também na floresta Entra com ele na floresta Aí aperta aqui a bolinha Aqui, ó Nós estamos voando E aí é só Voar com o Chocobo Que coisa linda Que maravilha Que alegria Como eu curto isso Esse Chocobinho que voa é muito louco Haha Então, beleza Bom, pediu pra pousar É só passar aqui na floresta também E pousa aqui Igual a gente faz com a aeronave Pousou Vai pra onde você quer Então, é isso Agora nós temos o Chocobo dourado E com o Chocobo dourado Nós vamos abrir mais um Chocograph Que é a Ilha Externa 2 Nós vamos pra ela primeiro Então, quando eu chegar lá Eu volto Então, galera É o seguinte, ó Vem voando Tá vendo? Tô voando Tô voando Tô voando Tá vendo a foto ali do Chocobo? Tá vendo essa ilhinha aqui, ó É ela, galera Então, vem aqui Vamos pousar aqui, ó Tá vendo que só dá pra chegar nessa ilha voando? Então, pousou aqui Mais ou menos aqui Na onde a gente tá aqui, ó Bateu Errei É mais pra cá Vai pra cá Vai pra cá Errei É o outro lado Cadê você? Aqui Não, errei Aqui Não, tô bem Aí, achei Então, é isso Pousou Baú do tesouro Eu vou ganhar 11 safiras Um circulante Um pumice Uma Ildagard 3 Eu vou falar mais pra frente Quando a gente for pegar as cartas Que tão faltando E tudo mais Vocês vão ver que eu tô com algumas cartas a menos Mas não se desesperem A menos não é problema Eu vou explicar onde pega todas as que estão faltando Que você não pegou Que a gente não pegou ainda Tá? Mas as fotos das cartas E o card game tá muito mais bonito, né? Nossa, como tá bonito E o Namiguin card aqui, ó Que mudou muito Algumas fotos mudaram, galera De algumas cartas O que é muito legal Então, beleza Vamos sair aqui Depois eu falo um pouco mais de cartas Eu vou salvar o meu jogo E a gente já continua Bom, galera Jogo salvo E agora o que eu vou fazer? Agora nós vamos ter que achar O... O novo lugar Que a gente consegue entrar Pra brincar de... De... De Chocobo Então, galera É o seguinte Existe um lugar Agora que nós voamos Né? Agora que a gente pode voar Tá? Que a gente tem A Lagoa do Chocobo Nós temos a Chocobo Forest Então O Chocobo Forest É montanha E o Chocobo É... Normal Certo? O Chocobo Lagoon É água rasa E água funda Então, beleza Nós temos quatro características Dos Chocobos Em dois lugares Tá faltando algum lugar Que a gente tem que chegar Voando Né? Algum lugar que a gente possa Pegar o resto dos Chocographs Inclusive Porque Vamos pousar de novo aqui Não sei se vocês perceberam Está faltando Três Chocographs Pra gente Certo? Então nós temos que pegar Esses Chocographs E onde a gente vai pegar? Na Floresta De Chocobos Que está no ar No... No céus Sim Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou procurar ela aqui Vocês já vão entender o porquê E na hora que eu achar Eu explico pra vocês Certinho Então eu vou pra ela Aumenta sua capacidade Ele fala assim ó Ele fala assim ó Perigo no céu Se você for enfrentá-lo Use-a para achar caminho Ok Um corajoso Vá ao sudeste do continente Qual continente? Tá falando ali Para alcançar a península Coentes Veja o que tem lá Ok Aí ele fala assim ó Um sonhador Vá no meio Rodeia o oceano De todos os continentes Ele tá vendo que ele tá meio quebrado Galera Esse... O que tá no meio ali Em vermelho É uma dica Da onde fica esse Paraíso Ou a A floresta do Chocobo Vamos dizer assim Né Não é floresta Mas O local Do Chocobo Que fica nos céus Então galera ó A primeira dica Seria que fica no continente Aqui Que é perto da península de Coentes Ok A outra Fica no meio do oceano Onde rodeado por todos os Os continentes Aí aqui vai ter outra dica Acho uma das ilhas Acho nas ilhas selvagens Ok Aí o outro fala Ah o norte do continente de Névoa Alcança a península de Alexandria E o último E não menos importante Na parte leste do cânion De Oilvert Continente esquecido Galera é o seguinte Vocês viram que tem Um Um Chocograph Que fala sobre um perigo no céu Esse perigo no céu Nós vamos falar mais pra frente Quem sabe sabe Quem não sabe vai gostar Isso eu vou falar mais pra frente Tá galera Podia falar dele agora Mas eu vou falar mais pra frente Tá Então não se desesperem E os outros cinco São dicas De onde fica Esse paraíso Ou Esse céu do Chocobos Correto Que que é isso que fala Esses cinco locais São os cinco locais Onde esse paraíso do Chocobos Pode aparecer Galera Sim Nós temos cinco locais no mapa Onde o céu do Chocobos Pode aparecer Porque ele é tipo uma nuvem E ela fica vagando Pelo jogo Então cada hora Ela vai estar em um lugar Olha que coisa legal Não é uma maravilha Ah meu Deus Então nós vamos ter que encontrar Entre esses cinco lugares Onde está O nosso Céu do Chocobos Então eu vou fazer isso No meu Eu vou colocar agora Vocês estão vendo aí O mapa De onde é Cada um desses cinco locais Que os pedaços De Chocográfico Nos falam Então você está vendo aí Lugar um Lugar dois Lugar três Lugar quatro Lugar cinco Você vai ter que ir Em um desses lugares Vai ter o que eu vou mostrar Para vocês Na hora que eu achar Onde está o meu Beleza Então eu vou atrás De onde está Você olha como que tem que estar É basicamente Uma sombra no chão Então você vai ter que ir Nos cinco locais E procurar onde está E aí onde estiver no seu Vai estar provavelmente Diferente do meu Ou pode ser o mesmo lugar Então cada um tem que procurar O seu céu Do Chocobus E aí chegando lá A gente vai Falar mais Então eu vou procurar O meu céu Você procura o seu céu Entre esses cinco pontos E aí a gente vai Ter mais coisas legais lá Então vamos embora Vamos voar Aí galera Achei o meu Então finalmente Lembra que tinha Uma das Chocographs Vocês vão lembrar Se vocês vão lembrar Vocês voltam lá E dão uma olhada Vocês vão ver aqui O seguinte Eu falei Uma das Chocographs era Estou no lugar Rodeado Por todos os continentes É esse aqui Para mim No caso Estava aqui No meio De todos os continentes Para você De novo Olha aí o mapinha Tem todas as fotos Certinho De onde tem que estar Cada um Pode estar em qualquer um Desses cinco Tá Então dá uma procurada Até você achar Essa sombra Aqui no chão Achou a sombra galera Vem perto dela Aqui Se quiser Vem até no chão Aqui Até mais fácil Para saber onde é Certo Fica aqui nela Abre E dá um Death Papper Para o seu chocobo E aí ele vai fazer o que? Em vez de ele afundar na água Ele vai subir Vai voar E olha aí Nós chegamos então No chocobos Air Garden Ou no Jardim aéreo Do chocobos Encontramos O lar do chocobos Meio chatinho Mas vocês viram Que tem de onde Achar isso Não é do nada Ah porque faz isso Não é assim que funciona Então tem as dicas No jogo Do que é cada coisa E o que você tem que fazer Então beleza Chega aqui Galera agora é o seguinte Aqui sem muito mistério Temos que pegar Todos os chocogrefs Dessa parte Então lembrando Que toda vez Que você sair daqui O nosso O nosso Air Garden Aqui Pode ir para outro lugar Tá galera Não necessariamente Para você Vai estar sempre No mesmo lugar Cada vez Vai estar em um lugar Então é meio enjoado Eu aconselho você Já que você está aqui Joga O joguinho aqui Até você achar Todos os chocogrefs Achou os chocogrefs Aí beleza Vai embora E aí a gente continua Fazendo o que tem que fazer Então eu vou jogar Vou fazer aqui Você notou o cupo Que a ilha está flutuando Nas nuvens A localização da ilha Pode mudar Quando você voltar lá para baixo Acabei de falar para vocês Então tem que verificar Ah é Depois que achar Uma vez É só apertar no mapa Ela aparece Verdade A terra é bem firme Que lugar estranho Cupo Você é estranho Então beleza A gente pode jogar aqui Eu vou dar nada Vamos sair daqui Vou vir aqui E vou sair Então voltar Quando eu voltar Eu vou estar no meio do oceano Mas está vendo que Não tem mais a sombra Aqui no chão Então beleza Se eu abrir o mapa E for olhar os locais Onde ela pode ficar Aqui não está Onde eu estou não está Se eu vir aqui Vamos ver Isso aqui Lagoa do Chocobo Jardim aéreo do Chocobo Olha lá Já está aqui Porque eu achei ele Pela primeira vez Então ela está No ponto Nosso aí No ponto 4 Certo Então ponto 1 aqui Ponto 2 é aqui O ponto 3 lá do outro lado O 4 é aqui E o 5 é aqui Ah então eu já sei onde está Se eu clicar no mapa aqui Então eu já sei para onde eu tenho que ir Para ir para o jardim aéreo Acabou Então a partir da primeira vez Que a gente achou Não precisa nem mais saber Decora onde é É só a primeira vez O resto das vezes Eu só tenho que olhar no mapa Onde está É choado Eu sei Mas é isso galera Então eu vou para lá agora Vou voar lá para o meu Para a minha Chocobo Forrest Chamo de Chocobo Forrest aéreo É o meu jardim aéreo E vou pegar minha Chocographs Quando eu terminar de pegar Eu volto Então é isso galera Bom galera Eu estou pegando aqui Minha Chocographs Mas enquanto isso Eu vou mostrar para vocês Uma vez pelo menos aqui Como que é esse mapa Porque para quem Ou não está jogando Ou vai jogar Às vezes não sabe Dá para pular aqui galera E vir para cá E aí você continua Bicando aqui E olha a velocidade Que é o Chocobo Dourado O Chocobo Dourado É muito rápido Em fazer isso aqui Então eu tenho que pegar Vou lá É que eu não Tá beleza Então ó Bicou Bicou Não tem nada Bicou aqui Não tem nada Sempre dá uma bicadinha aqui Não deu nada Pula Pula E vai lá Para o outro lado Vem aqui E aí sobe É meio enjoado Mas é isso aí Então ó Vem Vem Cadê você Aqui Achei Vai Chocograph Vai verdura Opa No mesmo lugar Vai Vai Acha Acha Não Não Aí Chocograph Não Ajuda nós Vamos Chocograph Aí Vai 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 Amolecer Soft Ah você é incrível Obrigado pelo Doble de pontos Eu vou arriscar Eu vou arriscar Vou para o outro lado Eu não vou voltar Se não tiver nada aqui Eu perdi Se tiver alguma coisa Eu ganhei E Opa Que meta letal Tá Já tenho um monte De pepper Eu tenho até de graça Agora Não preciso mais de nada Disso E é isso Bom galera Então esse é o mapa Aqui Do Air Garden Tá Então eu vou ficar aqui Agora Então até pegar Todos os Chocographs Bom galera Então consegui aqui Todos os meus Chocographs Então se eu abrir aqui agora Escolher Olha lá Temos os Três Chocographs Que estavam faltando E com esses três Nós vamos completar Todos os Chocographs Do jogo Não esquece de salvar Antes da gente pegar Os Chocographs Que vai ter cards Beleza Então eu vou pegar aqui Ilha externa No caso A1 aqui Vamos sair daqui E quando eu chegar nela Eu mostro para vocês Onde fica Então vamos embora Não ficar não Voltar E é aqui galera Cheguei Olha aí Olha onde eu estou Olha a ilha lá em cima Posição é Para lá na verdade Tá olhando De lá para cá Roda 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 Ela é mais ou menos Por aqui Olha lá Tá Essa ilha estranha aqui Vamos pousar nela Olha no mapa onde eu estou Olha aqui Tô bem aqui em cima Aqui em cima Beleza Então pousou aqui E tal É aqui no cantinho Por aqui Errei 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 Achei Então beleza Vamos pegar aqui O baú do tesouro E dele vamos ter 21 ametistas 16 garnet Uma dj Armor E um ragnarok Muito bom Ragnarok nova arma Ó Vamos descer aqui ó Vamos equipar aqui Ah eu não estou Tá Então beleza Bom Está equipado aqui Pegamos a ragnarok Agora eu vou salvar Antes de ir para o próximo A hora que eu chegar no próximo Eu mostro para vocês Bom galera Cheguei aqui então Ó Vou pousar E vou mostrar para vocês Onde está esse lugar Galera Basicamente Vamos abrir o mapinha aqui ó É a ilha que fica aqui ó Bem nesse cantinho aqui ó Tá O que eu estou fazendo Eu botei o chocograf Ó Vamos abrir aqui Chocograf aqui O ilha esquecida Que é o último Ilha das fadas A gente já vai para lá É aqui do lado Mas vou deixar por último Então ilha esquecida Ok Vamos pegar aqui Descemos Certo Então ela fica aqui Bem aqui Perto aqui do canto ó Se você der uma olhada ó Olha essa imagem Olha ali em cima Você vai ver que a foto É mais ou menos essa E aí o que você bate aqui Mais um chocograf E aí vai ter o bauzinho O bauzinho tem o ribble Um rebirth ring 3 mx E o arc carta Vamos ver se essa arc carta Vai servir para mim E eu vou salvar o jogo Boa galera Então a carta serviu para mim aqui A carta arc O que é muito bom Eu já salvei o jogo Então agora eu vou para o último Dos chocografs Vamos terminar eles É isso aí E o último dos chocografs Ele fica aqui ó Vem aqui Vocês viram ali Levantei voo Para quem ficou com dúvida É essa ilha Bem do meio do mapa Aqui ó Ó Onde está o meu Jardim aéreo galera Está bem aqui de novo Então ó Bem aqui no mapa Certo Então tá bom Pousou Agora vamos Vamos colocar o chocograf aqui né Ilha das fadas E aí agora Vamos achar a posição dele aqui Se eu não me engano É desse lado Ó Se eu rotacionar aqui Cadê você ó Tem o matinho ali no final E o pico aqui ó Tá vendo ó Esse aqui ó É o pico Então aqui Mais ou menos por aqui Deve ser É Aqui Errei Ah pra lá Pra trás Aqui Aqui Não é perto da montanha Aê É aqui Então é isso galera Então achamos o nosso Último chocograf Então temos 33 poções 15 anticômodo Um roll emeter E um dark matter Carta Eu já tenho 99 de alguns itens Ok Beleza Vou descer do chocobo Vou ver se Essa carta serve pra mim Então a carta serve galera Ó O dark matter Veio quase igual Ao ribo E se você tá jogando Na versão do emulador Ou versão do play 1 Você vai perceber Que essa carta é muito diferente Da carta que eu peguei na steam Realmente ela é muito mais bonita Na steam Então é isso galera Ó Ribo quase igual Ao dark matter Mas não é igual Então serve pra gente O que é muito bom Não Que descartar a carta Tá doido Então beleza Vou salvar o jogo E agora a gente vai continuar Ainda tem mais coisa Pra fazer com o chocobo Bom galera Jogo salvo E agora é o seguinte Ó Vamos fazer o seguinte Entra aqui Vamos voar Botar o mapinha na tela E Primeira coisa Então Todos os chocographs Estão pegos Vamos tirar Vamos cancelar Aqui E agora ó Todos os chocographs Estão completos Falta o que? A gente basicamente Já fez Todos os Quebramos todas as montanhas E quebramos todos os As bolhas do chão Né Mas ainda agora Abre dois lugares novos Que nós podemos ir Porque a gente voa Então nós vamos lá pra cima Quando eu chegar Eu vou mostrar pra vocês Mas eu tô fazendo o caminho Pra não deixar dúvida Pra ninguém Então ó Vamos voando aqui em cima Primeiro lugar Que a gente pode Quebrar aqui É aqui em cima Chegou aqui ó Abre o mapa Essa ilha aqui em cima Beleza? Pousou Vamos dar a volta Aqui ó Olha aqui Temos mais um lugar Que dá pra quebrar Galera Então vamos usar O Death Pepper Olha A rachadura quebrou E abriu um buraco E aqui não tem item Galera Olha que legal Aqui tem a Magnete Central O que que é Magnete Central? Quem lembra Lembra Quem não lembra Eu vou explicar agora Magnete Central Nada mais é Do que o lugar Onde os Mogles mandam Os correios Mandam as cartas E tudo mais É a Magnete Central Que gerencia A parada Então nós achamos aqui Onde é A Central Magnete Aí ó Olha lá Olha o nosso amigo Aqui ó Olha o Temichão Eu não devia ter usado Tanto de mim mesmo Eu só fiz isso Por deixar meu casaco Macio e brilhante Mas depois que eu usei isso As Magnetes Começaram a ranger O que ele quis dizer Hein galera Ó Vamos falar com todo mundo Será que a Magnete Nunca mais será a mesma Para sempre Bom Vocês lembram né Que a gente está ajudando A mandar as cartas Junto Porque tinha alguma coisa Errada com a Magnete Vocês lembram disso né Então beleza Se nós Se nós Só tivermos Este item O que será que eles estão pedindo hein galera Os Magnetes adultos Não sabem o que fazer Porque o equipamento Está quebrado Então É por isso que a gente Está tendo que ajudar a Magnete Né Será que a Magnete Vai sair do negócio de entregas Cupu Será Galera é o seguinte Por enquanto Eu não tenho nada para fazer aqui Mas eu já mostrei para vocês Onde é Porque depois a gente vai precisar Voltar aqui um pouquinho Mais para frente Beleza Então tá bom Central Magnete Agora vamos sair da Central Magnete E falta mais um lugar Para ir com o Chocobo Galera Basicamente é o seguinte Eu vou nesse lugar agora Lá no canto do mapa E é isso galera Então eu cheguei aqui Vamos olhar no mapa Olha a mãozinha aqui Lá em cima Na esquerda galera Bem no cantinho do mapa Beleza Galera é o seguinte Depois desse lugar aqui Que eu vou quebrar Vai ficar faltando um lugar no jogo Entre Chocograph E quebrar Mergulhar Fazer qualquer coisa De itens que tem que pegar com o Chocobo Para fazer Só que esse lugar Só no quarto CD Beleza Então com esse lugar Que nós vamos quebrar agora Basicamente a gente faz Tudo o que tem que fazer com o Chocobo Com exceção De um lugar e uma quest Que vai ficar para o final do game Beleza Então ok Vamos aqui Então Dead Pepper Para quem não gosta de Chocobo Está quase acabando Então abriu um buraco E assim como a magnet central A gente chegou No paraíso do Chocobo Chocobo's Paradise Então esse é o paraíso Cupo Manny Quando você chegou aqui Ah quando a tela subiu Cupo Eu segui você Porque eu achei que você Ia encontrar este lugar logo Então beleza Então encontramos o paraíso Do Chocobo's galera Estou sem palavras Eu também Então galera é o seguinte Aqui dá para jogar Carta com esses Chocobo's É sim Dá para jogar cartas Com Chocobo's Mas Nós não vamos jogar cartas Com eles Com exceção De um Chocobo Compensa jogar aqui Pô tem carta para ganhar Tem galera Mas não compensa Demora muito É muito difícil Eu acho que tem outros lugares Para pegar Então eu não vou jogar cartas aqui Quem quiser Sinta-se à vontade Manda ver É só apertar e jogar Carta com eles Tá bom Então vamos lá Galera o que acontece Esse Chocobo's Paradise Para que ele serve no jogo Basicamente Com exceção de uma coisa Que eu vou explicar mais para frente Ele serve para explicar para a gente Isso aqui Ah não Não dá ainda Espera aí Vamos para frente Depois eu mostro Vamos para frente Vamos subir aqui Sem mistério Depois eu mostro Para que ele serve esse lugar Então tá bom Chego aqui Aventureiro Choco Bem-vindo E aí encontramos o Fat Chocobo Ou Chocobo Em tradução A gente só tinha visto eles Quando a gente abriu os baús Até a gente virar Chocobo dourado Sou Chocobo gordo O rei do paraíso Do Chocobo's Teria sido melhor Se você viesse aqui Sem a ajuda de seres humanos Mas eles tomaram conta de você Ih já era O pau vai comer para o nosso lado Eu fiz isso Para que eles pudessem entender A nossa língua Enquanto estiver aqui Uuuu Então beleza Agora a gente entende O que o Chocobo's fala Você que trouxe o Choco aqui Choco vai ficar aqui E começar uma nova vida Com a gente Você deve dizer adeus agora What? Sou Mene Eu também vou viver aqui Cupo Pequenino Cupo Somente Chocobos podem viver aqui Sem exceções Sem exceções Choco Você já terminou suas despedidas? Ainda não Cupo Choco ainda precisa encontrar mais tesouros Choco Você não procura paz e tranquilidade? Quer continuar a procurar tesouros? Sim Então volte quando terminar O que tem que fazer Estou indo para casa Cupo Então tá bom Eu estaria esperando no local de costume E aí o Mene vai embora Vai voltar lá para Choco Forest E galera Isso é o seguinte Então a gente tem que completar agora Todos Eu vou lá falar de novo Vou começar de cima para baixo Então A gente tem que completar todos os tesouros E como eu falei para vocês Falta um tesouro para a gente pegar Que é só no quarto CD Certo? Então E depois a gente completa a quest aqui Lá no quarto CD Então Se eu voltar aqui E falar com o Chocobo Aqui Seu bico pode abrir paredes com rachaduras Você pode saltar pelo oceano E voar alto no céu Use essas habilidades e procura os tesouros Vou esperar aqui pelo seu retorno Beleza galera Então é o seguinte Agora sim Agora eu consigo mostrar para vocês A função deste lugar Nada mais é do que isto aqui Eles vão dar dicas para a gente Coisas que eu já vim fazendo Que é quebrar as paredes Né E coisas do tipo Eles vão dar dicas para a gente Onde esses locais se encontram Então assim como a gente tinha Os pedaços de Chocograph Que falavam Onde o Airgarden Do Chocobo estava Aqui é onde a gente descobriria No game Onde são as paredes para quebrar Tá galera E aí precisa da Dead Pepper Então como eu já sabia Né Não é mistério para ninguém Depois de tanto tempo É Eu acabei quebrando Conforme a gente já foi chegando Nos locais Até para a gente ter os itens Mas Em tese Se você está jogando esse jogo Pela primeira vez E nunca É E não viu dica nenhuma nem nada Teoricamente você teria que ter O Chocobo dourado Vira aqui E aí você saberia Que teria que que quebrar as paredes E onde elas eram Ok Então aqui ó Se você falar com o Chocobo da esquerda Ele vai te dar Dead Pepper Ao infinito Então Não precisa mais pegar Mas se bem que Dead Pepper é bem tranquilo E se a gente falar com qualquer outro Chocobo Ele vai falar Oh Eu vi que na montanha congelada Eu vi que na montanha congelada No continente perdido Tem uma rachadura Então beleza Então você sabe que lá na montanha congelada Tem uma Então todos eles vão falar o local Para a gente ir Beleza Então é isso E aqui ó Vamos mudar um rolê aqui Se a gente pular aqui ó Nós vamos jogar o Chocobo para fora da água Falando com ele Ele vai dar outra dica de outra rachadura Ó Tem uma montanha com rachadura E uma ilha longe Ao norte do continente externo Eu ouvi dizer alguma coisa Cupo da rachadura Ah lá Então o cupo é a que a gente abriu Que é a magnet central A gente acabou de ir lá E se a gente vier aqui Finalmente E vier aqui em cima Descer aqui Escorregar Vai apertando Para pular Boa E aí aqui ó Tem mais uma dica Ó lá do leste da montanha De Sea Walks Canyon No forgalo No continente esquecido No caso aqui Tem uma rachadura Então beleza Aí todos eles vão dar algumas dicas Para a gente de onde as rachaduras Como você está seguindo o detonado Você já pegou todos Então só falta um local Para a gente ir Que eles não contam Então beleza galera É o seguinte Eu vou escorregar aqui agora Eu vou sair Eu vou salvar E tem uma carta para a gente pegar Eu volto para pegar Daqui a pouco Bom galera Jogo salvo E agora eu vou voltar aqui Para dentro então Do Chocobo Eu falei para vocês Que a gente não ia jogar cartas Com exceção de uma cartinha Que nós vamos pegar Que é facinho de pegar E compensa Se eu falar com ele aqui também Que eu não falei Tá vendo ó A sabida da Dead Pepper E o outro Chocobo A gente fala na saída Então eu vou voltar aqui agora E vamos jogar com o Chocogordo E ele só joga uma carta Galera O que é muito bom Facilita a nossa vida E eu vou Eu salvei Vai que eu perco para ele É meio difícil Mas vai que acontece né Então Ah Então o visitante Me ensinou a jogar Ok Vamos pegar umas cartinhas aqui Então é isso Vou começar E olha que carta Ele vai jogar A carta do Chocobo Galera Sim A carta do Chocobo Vamos ver se Com reza Vou ter que jogar uma carta aqui Senão eu vou perder É Com um pouquinho de sorte Aqui a gente já faz um Um perfect É Um pouquinho de sorte Mas não vou ter essa sorte Poxa Sacaragem Então tá Por uma carta Que não deu perfect Mas eu já pego Uma carta do Chocobo Que eu vou pegar Essa aqui Cima abaixo Nova carta E é isso Vou ver se essa carta serve Eu já fico com ela Vamos ver aqui Pã Ó A carta do Chocobo Fica aqui embaixo galera Aqui ó Chocobo Cima abaixo Vamos ver se cima abaixo Eu tenho algum Então é isso galera É isso aí Vou ficar com essa carta mesmo Carta do Chocobo Cima abaixo Aqui dá para pegar Algumas outras cartas Como eu falei para vocês Mas a gente vai pegar Mais para frente Beleza galera Então é isso Eu tenho que agradecer a vocês Muito obrigado por ter assistido Valeu Deixa um like aí Se gostou Acabamos Essa parte do Chocobo Falta só mais uma Mais um vídeo ainda De Chocobo Neste detonado Mas no quarto CD Então muito obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima E tchau Ainda tem coisa para fazer Antes de continuar o game galera Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri